Olá meninas, olá meninos, bom dia para vocês, tudo bem? Mais uma vez estou aqui fazendo a série da Casa do Norte, e hoje eu trago para vocês os sabonetes que a gente vende aqui no Mandacaru. Espero que vocês gostem do vídeo que eu vou fazer hoje, mostrando os sabonetes que a gente vende aqui na Casa do Norte. Acompanhe o vídeo comigo. Então meninas, aqui tem alguns dos sabonetes, tá? Só alguns que eu peguei, porque é uma variedade de sabonete que eu trago para vocês hoje, certo? Então vou mostrar aqui meio rapidinho, porque são muitos, muitos, muitos sabonete de coco. Eita, coisa boa sabonete de coco, não? Eu amo. Tem esse sabonete aqui, ó, tropical, tá? Se vocês conhecerem algum desses que eu estiver falando aqui, tá? Pode comentar aí, tá bom meninas? Se vocês usaram, se vocês gostou, se o resultado foi o que vocês estavam esperando, tá bom? Esse aqui é o sabonete de açaí. Pensa num sabonete cheiroso, gente. É sensacional esse sabonete de açaí. Aí depois vem o sabonete de enxofre. Todo mundo conhece enxofre aí, né, gente? Todo mundo sabe como é bom o enxofre, certo? Esse aqui, ó, muito, muito bom. Aí eu vou mostrar esse aqui. Deixa eu virar aqui. É o sabonete de aroeira. Eita, coisa boa que é a aroeira, não? Vamos pegar outro aqui. Aroeira com barbatimão. Já ouviram falar, gente, de barbatimão? Muito bom esse sabonete aqui pras mulheres, viu, gente? Muito, muito bom. Principalmente pras mulheres, tá? Aí depois vem aqui, ó, sabonete de arruda. Eita, esse é bom, hein, gente? Sabonete de arruda, hein? Muito bom. Aí vem, ó, argila preta. Esse sabonete de argila preta é muito bom pros rostos, tá, gente? Pra pele, tá? Pro rosto, pra pele. É muito bom. Tanto o argila preto, como o argila branco. Tá, gente? Esse aqui é sensacional para passar na pele. Principalmente na pele do rosto, tá bom, gente? Muito bom. Aí vem outro aqui, ó, sabonete de barbatimão. Bom, pras mulheres também, tá, gente? Aí vem outro aqui, ó, geleia real. Ai, é bom demais, gente. Esse daqui, geleia real. É sensacional. Agora aqui, ó, babosa, aloe vera. Gente, eu tô usando o shampoo de babosa com aloe vera. Bom demais. Meu cabelo tava caindo muito, muito, muito. Aí eu comecei a usar o shampoo e agora eu comprei o sabonete pra mim. Gente, é sensacional. Sabonete de babosa. Alguém já viu falar de copaíba? É, esse aqui é o sabonete de copaíba, gente. Muito bom, tá? Esse aqui é um sabonete relaxante. É um sabonete relaxante muscular. É muito bom. Você toma ele e você sente aquela sensação muito boa, gente. É uma sensação, assim, maravilhosa, tá? Tira todo aquele estresse do corpo, corpo dolorido, sabe? Do cansaço do dia a dia. Muito bom esse sabonete de copaíba. Tem outro aqui, enxofre, ó. São dois tipos de enxofre que eu tenho. Que é esse aqui, tá? E esse outro aqui. Mas os dois são ótimos, certo, gente? Aí tem esse aqui, ó. A arueira. Além de ser bom, é perfumado e faz um bem pra mulherada, gente. Que vocês não fazem ideia, tá? Agora, esses aqui que eu tô mostrando, são os sabonetes de caixinha, tá, gente? Eu tenho um pouco mais, mas é só um pouco que eu tô mostrando pra vocês aqui. Se vocês quiserem saber de outros tipos de sabonete que tem aqui na loja, venha nos fazer uma visita. A Casa do Norte, ela fica na rua 4 de Junho, número 125, no centro de Porangaba. Manda Caru. É só vir aqui que eu vou mostrar os sabonetes pra vocês. Ó, tem esse outro aqui, ó. Esse sabonete que eu tô mostrando pra você aqui é sabonete caseiro, tá, gente? É diferente desses outros aqui, tá? Esses outros aqui são muito bons, mas são industriais. Esse aqui que nós estamos falando, né? Que é o barbatimão. Aí vem outro aqui. Deixa eu ver esse aqui do que que é. Esse aqui é abacate e babosa. Ai, gostoso, não? Olha, que delícia, né, gente? Muito bom, tá, gente? Então, o vídeo que eu tô fazendo hoje pra vocês é sobre o sabonete. Espero que vocês gostem, que vocês curtem, compartilhem esse vídeo, tá? Toda terça eu trago uma novidade pra vocês no canal da minha irmã, Rita de Tudo Um Pouco, tá bom? A série Casa do Norte, tá, gente? E eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da novidade que eu trouxe pra vocês hoje. Os sabonetes da Casa do Norte, tá? E se Deus quiser, terça-feira tem mais. Série, Casa do Norte. Tchau! Mão da caro. Um beijo no coração de vocês. Mão da caro.